Imagine a dificuldade de morar em um loteamento que inunda a cada chuva que cai ou de ter que conviver com a falta de saneamento na porta de casa pois esta é a realidade de quem vive e trabalha no loteamento Porto Alegre 2 na zona sul de Teresina Josué é proprietário deste frigorífico na avenida Comodoro no loteamento Porto Alegre 2 Ele gravou esses vídeos no mês passado Quando chove, a água invade comércios e residências A galeria existente aqui é precária e dificulta a vida dos moradores Se não fizer nada até este ano, o ano que vem vai ser pior porque a água da BR libera tudo para cair nessa galeria Se não fizer nada, o ano que vem a quantidade de água vai dobrar Com relação às vendas, por exemplo, no período chuvoso, elas chegam a cair? Cai Na época de chuva aqui, na hora que está chovendo, pode baixar as portas Porque não entra ninguém e não sai ninguém Porque a água fica tudo tomada aqui, fica tudo tomada d'água A Natália também é comerciante A calçada dela, como vocês percebem, tem tamanho irregular O nível foi aumentado, o que é comum por aqui Uma medida de proteção para que a água não invada as moradias Aqui quando chove, aqui é uma coisa assim, fora do normal Eu já perdi máquina de lavar, já perdi geladeira, já perdi cômoda, guarda-roupa Essas coisas nem se fala, que você sabe que em tudo que chove, já perde, né? Outro problema enfrentado pelos moradores é a falta de calçamento Nesse trecho aqui, por exemplo, o asfalto nunca existiu E com as fortes chuvas, o problema se agrava ainda mais Bartolomeu é cadeirante e mora no loteamento há mais de 20 anos Toda vez que ele circula nas ruas, os problemas são os mesmos Eu queria que fizesse essa galeria de roca Claudina para resolver o problema E fazer um canaletão bem aqui para eu poder passar Até com a cadeira manual, que eu ando na cadeira manual A superintendência de ações administrativas descentralizadas na Zona Sul Garante que uma licitação para a construção da Galeria do Porto Alegre Será aberta ainda neste ano E que o problema do calçamento também será resolvido em 2021 O processo vai ser enviado ainda este ano O recurso está garantido, que a gente vai colocar pelo Finiza Também já está disponível Então logo seja feita essa licitação A gente quer homologar, contratar e dar ordem de serviço Para melhorar a qualidade de vida E até nós, o sofrimento daquelas famílias É tudo o que os moradores mais desejam O que a gente pede é que olhe para a nossa rua Não só a minha, como as outras ruas também A gente precisa, a gente pede socorro em relação a isso A gente precisa, a gente precisa, a gente precisa